Que dia longo! Ufa! Finalmente posso tirar minha pele humana! Eles agem de maneira muito estranha. Eles se recarregam em tomadas, coçam o nariz com as terceiras mãos, levantam pesos apenas olhando para eles e usam os dedos para um propósito muito especial. Você tem que amar os alienígenas! Assista ao nosso novo vídeo para descobrir como saber se alguém é um alien. A bateria do seu telefone morreu! Ainda bem que temos uma tomada nas proximidades. Mas acontece que esse carregador é bom para mais do que apenas telefones. Essa alienígena pode carregar seu cérebro também. Modo de economia de energia ativado! Essa festa é tão chata! Até o barman pegar alguns instrumentos musicais! Um garfo e um prato! Ah, sim! Isso é muito melhor! Rock dançante em arranhado menor! Claro! Cubra os ouvidos e surte se quiser! E ter o meu som! A pista de dança nunca viu movimentos como esse! É bem óbvio quem veio de outro planeta para essa festa! O alien ficou sem biscoitos! É fácil de consertar! Apenas teleporte-se para uma cozinha terrena! Uh! Um bolo inteiro! Melhor ainda! Espera aí! Onde foi meu bolo? É como se fosse sequestrado por alienígenas! Hum! Que bolo delicioso! Ainda bem que alienígenas não ganham peso! Os alienígenas também precisam usar o banheiro! Mas todas as cabines estão cheias! Bem, acho que vou ter que regar esse arbusto! Há todo vapor! Corpos alienígenas são tão convenientes! Eles não precisam se segurar! Ele resolve seu problema usando o dedo! Mas ele tem que ter certeza de que não há testemunhas! Hum! Me desculpe, senhor! Eu não quis espiar! Shhh! Esse é o nosso segredinho! Após um incidente com o bolo desaparecido, continuo vendo pessoas estranhas na rua! Eu acho que os alienígenas são realmente reais! Basta olhar para eles! Tem algo definitivamente estranho com eles! Eles são alienígenas! Os aliens também sentem falta dos seus amigos e familiares! Graças a Deus eles têm um Skype no espaço! Aqui estão meus pais alienígenas! Querida! Você perdeu muito peso! Esses terráqueos não estão te alimentando? E você parece doente! Seu rosto está de uma cor estranha! Isso é uma nova base? Onde está sua bochecha verde natural? Você já encontrou um menino humano para casar ou o quê? Meu Deus! É como se os meus pais fossem de outro planeta! Não adianta nem tentar dizer uma palavra! Vocês já acabaram? Opa! Eu desliguei acidentalmente! Me ligue de volta em alguns anos, luz! Minhas meias estão tão sujas! Eu as usei o dia todo! Eca! Elas cheiram à mesma distância! Boa noite! Esse alien educado veio pegar algumas meias de seu amigo humano emprestadas! Não! São muito limpas! Onde lhe guarda as meias sujas? Ah! Eu as encontrei pelo cheiro! Perfeito! Elas cheiram como minha colônia favorita! Alguém roubou minhas meias enquanto eu dormia de novo! O que está acontecendo aqui? Às vezes ter uma terceira mão seria realmente útil! Por exemplo, se você precisar coçar o nariz enquanto as mãos estão cheias! Alienígenas têm tanta sorte! Eles podem usar a terceira mão quando quiserem! Mas eles precisam se lembrar de nunca mostrar seu terceiro braço a ninguém! Lições de estilo de um alienígena Etapa 1 Dê um passeio em uma rua terrena Etapa 2 Olhe para os humanos Etapa 3 Encontre um cara estiloso Etapa 4 Use o poder de sua mente para copiar o visual dele Perfeito! Ficou ótimo! Agora o alienígena não se envergonhará com as tendências do ano passado Eu preciso malhar um pouco! Vamos! Uh! Isso é muito pesado! Vou tentar outro ângulo! Ah! Um pouco mais! Apenas um pouquinho! Por favor! Ah, cara! Coitadinho! Ajudarei meu amigo terráqueo para que ele não se machuque! Bem, assim tá melhor? Acontece que alienígenas também gostam de malhar! Oh! Minhas estrelas! Quem temos aqui? Santo foguete! Essa é a tradicional saudações dos resistentes extraterrestres da Galáxia Abruz! Esse antigo ritual alienígena é lendário! Shhh! Mantenha calma! Somos caras comuns! Ah, não! Ficamos sem pipoca quando o filme estava ficando bom! Restaram apenas caroços! Espere! Eu colocarei no micro-ondas novamente! Mas não tivemos que esperar muito tempo! A alienígena ligou o modo de aquecimento rápido! Espere um minuto! Como você fez isso? Estava muito quente aqui, só isso! Vamos continuar assistindo o filme! Como você pode reconhecer um alienígena? Veja como eles comem maçãs! Alienígenas comem maçãs inteiras, não deixando o miolo para trás! Opa! Te peguei! Os alienígenas adoram pegadinhas com terráqueos! Se liga! Cuidado com a sua cadeira! Veja onde você está sentando! E o que está acontecendo com a porta do armário? Deve ser um fantasma! Ah, Deus! A lâmpada ganhou vida! Esses efeitos especiais são demais pra mim! Eu não aguento! O pânico dos terráqueos torna a alienígena ainda mais feliz! Minha memória é muito boa! Eu já te vi antes, com certeza! Espere! Deixe-me verificar! Sim! Tudo se encaixa! Você definitivamente é um alienígena! Eu sabia que eles existiam! Eu tinha razão! Me devolva meu bolo! Senhorita, olha aqui! Aliens não existem! E você mantém a cabeça baixa! Ou enviaremos você de volta para o seu planeta rural, em uma galáxia muito, muito distante! Sacou? E lembre-se! Alienígenas são apenas um mito! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Com novos vídeos engraçados sobre alienígenas do Uhul!